A movimentação aqui no bairro Presidente Roosevelt, Mário Parfume, mais um ônibus foi incendiado. Olha só a quantidade de pessoas que nós temos aqui nesta esquina. Vamos chegar mais aqui comigo, Max? Pessoal, tem aqui policiais militares, tem o pessoal do bombeiro. Olha a situação que ficou esse ônibus. Crítica a situação, viu? Completamente destruído. Já o segundo caso de ônibus incendiado que nós temos aqui em nossa cidade. Olha lá como ficou a casa de máquinas dele. Aqui é o motor. Do lado de cá, olha essa roda aí. Dá até para a gente identificá-lo, né? O transporte coletivo é um ônibus verde que faz o bairro Presidente Roosevelt terminar o central. Está muito apagado aqui, mas dá para a gente ver que é a linha A104. Vamos seguir com a gente aqui? Muito, mas muito fuligem aí no chão, por todos os cantos. Olha só aqui, Max. Chega mais aqui para a gente mostrar aqui essa situação. Olha só como que foi crítico. Lamentavelmente, se vira a rotina isso aí de ônibus incendiado. Meu pai do céu, vamos chegar mais aqui? Vamos ver aqui do lado de trás do ônibus? Agora sim, aqui dá para a gente ter uma noção. Segundo a informação do motorista, mandaram ele sair do ônibus e acionaram o fogo. Como que vocês chegaram aqui e encontraram a real situação desse ônibus? A gente chegou aí e estava completamente tomado por chamas, pegando fogo totalmente. E a gente fez uma ação bem rápida aí. Usamos também o nosso líquido gerador de espuma, que ajudou com muito mais eficiência a develar o incêndio. O que você chegou no momento? Porque você pegou, inclusive, tem aqui no seu celular algumas imagens que você fez na hora. É, eu cheguei, vi o clarão aqui, né? Eu pensei que até que fosse em alguma casa. Aí eu vi o povo saindo lá para cima, lá perto de casa, gritando, falando que tinha colocado fogo no ônibus, né? Aí eu peguei e vim aqui ver o que estava acontecendo certinho. Aí eu fui filmar para documentar, para mostrar para o pessoal como é que está a situação, né? Porque está difícil a situação. Coisa de cinema, né, Matheus? Parece que é coisa que a gente só vê em filme, né? É coisa incrível. Nem na minha cidade, onde eu moro, eu nunca vi isso. Está acontecendo esse trem direto agora e a população fica prejudicada com essa alteria que acontece, né? Esses vândalos ficam colocando fogo no nosso patrimônio, trem que pode ajudar nós, está prejudicando nós.